Música Opa, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu já estou em um lugar completamente distinto aqui do Peru O país é extremamente diversificado Tem muitos lugares diferenciados, né? E o Acatina é um deles E na realidade não é tão pertinho de Lima não Muito pelo contrário, é distante É nada mais, nada menos que um oásis no meio do deserto Tem uma cidade com um lagão no meio do deserto Não é à toa que é chamada Cidade do Sol Aqui é realmente quente O que é bom, né? Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se aqui embaixo Toda semana tem vídeo novo Música 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 E mesmo Rocachina Música 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 E ainda a terceira opção, pode fazer um passeio de barquinho. E aqui, exatamente por estar no meio do deserto, é bem procurado por pessoas que buscam turismo de aventura. Existem alguns passeios para se fazer lá nas dunas, como alguns passeios de buggies, quadriciclos e sandboards. E aqui, inclusive, é onde acontecem vários eventos oficiais da Red Bull. Sabe aqueles negócios loucos de moto, de trilha e tal? É nesse deserto aqui. E Rua Caxina fica em Ica, que é conhecida por ser a região do pisco, e é a bebida tradicional do país. Existem também várias vinícolas que você pode visitar, tanto quanto as produções de pisco. Para quem bebe, é um excelente passeio. E Rua Caxina fica em Ica, que é um excelente passeio. E Rua Caxina fica em Ica, que é um excelente passeio. E Rua Caxina fica em Ica, que é um excelente passeio. E Rua Caxina fica em Ica, que é um excelente passeio. E Rua Caxina fica em Ica, que é um excelente passeio. E Rua Caxina fica em Ica, que é um excelente passeio. E Rua Caxina fica em Ica, que é um excelente passeio. E Rua Caxina fica em Ica, que é um excelente passeio. E Rua Caxina fica em Ica, que é um excelente passeio. O que é um excelente passeio é um excelente passeio. E Rua Caxina fica em Ica, que é um excelente passeio. I USAR Tchau E agora sim, já tô de volta aqui no meu hostel E esse passeio, ele é finalizado no pôr do sol Então você já sai de lá praticamente noite Mas olha, eu preciso dizer que esse tá nos meus tops rolês, viu? Cara, é muito legal, de verdade Porque não é simplesmente um rolê pelo deserto, um rolê pelas dunas Não, é praticamente um rali, você se sente num rali, sabe? E os carros que levam as pessoas pra fazer esse passeio são todos reforçados, sabe? Dá um medo? Dá Mas ó, tá muito aprovado, viu? E o passeio tem duração de aproximadamente duas horas Eles te pegam no seu hotel, você vai lá pras dunas Faz um verdadeiro rali pelas dunas com o bug E no meio disso tudo tem algumas paradas que você para pra fazer o sandboard Que é mais uma coisa ultra recomendada, é muito legal E uma coisa que deve ser considerada por aqui é a temperatura Porque durante o dia fica bem quente, né? Porque é como se fosse um deserto mesmo Porém, de tardezinha, meio noite, já começa a esfriar Agora, por exemplo, não tá bem geladinho O ideal pra quem vai fazer esse passeio no pôr do sol É levar a blusa Porque depois que o sol baixa, faz um friozinho E como eu fiz o sandboard, gastei energia pra caramba Cheguei na cidade e já fui comer E comi uma pizza, ó Muito boa, viu? Ah, e chegando aqui a hora que eu fui tirar meu tênis Tinha mais ou menos um quilo de areia em cada um deles Então pra quem for fazer esse passeio Esteja ciente que seu calçado vai ficar pura areia E esse dia como um todo foi muito bom Eu espero que você tenha gostado Se gostou, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo Não esquece disso Inscreva-se se ainda não for inscrito Porque toda semana tem vídeo novo Muito obrigado Tchau